Você que já resolveu apostar no visual em 99, vem pra Barreds. Aqui tem roupa barata, bem cortada, com bom acabamento pra te deixar bonita, viu? E ó, com várias ocasiões, pra várias ocasiões diferentes. Uma roupa mais clássica pra trabalhar, uma roupa mais esportiva, um vestido pra festa. Enfim, gente, e tudo muito barato porque é direto da fábrica. Um conjunto como esse, por exemplo, custa só 19 reais e 90 centavos, você já imaginou? Agora tem outros conjuntos, tem de blusinha com saia pra uma festa, tem, olha, o topzinho em lurex que tá se usando bastante, com um pouco de brilho. As roupas que os modelos sempre vestem, provando pra você que não é só bonito e barato, mas que também tem um bom caimento. A Cris tá vestindo uma calça corsário que tá no auge da moda, com uma regata de linha. E a calça, só pra você ter uma ideia, olha como cai bem, gente, que bonita. Custa só 20 reais, parece brincadeira, mas não é. E a Karina, ela tá com a calça pijama, olha, uma calça num tecido super levinho, bem a cara do verão, não é? Gostosa, por 30 reais. E uma blusinha de linha também, que com certeza tem o preço de arrebentar, porque Barret é direto de fábrica. Obrigada, meninas. Anota o endereço porque eu quero que você venha se vestir bem e andar aí com uma roupa muito elegante, viu? 99 é o seu ano, acredita? Então aproveite, tem loja em tudo quanto é shopping, com certeza tem uma Barret bem pertinho da sua casa. Abre todos os dias no horário de shopping que você já sabe. E agora as lojas de rua, de segunda a sábado, das 9 até às 6. Aí tem a Rua Marconi 84, pra você que trabalha no centro, tem Teodoro Sampaio, 1991, em Pinheiros, e Rua Pamplona, 819, no Jardim. Se o telefone é 542-4956. Ah, gente, é bom comprar na Barret. Vem pra cá, tenho certeza que você vai fazer a festa aqui. E economizando, hein? Vem.